Fala galera, beleza? Então, hoje estou saindo aqui para fazer um rolê em Auckland e vou mostrar para vocês como funciona o serviço público de transporte em Auckland. Já comprei hoje o meu cartãozinho de ônibus, custa 5 dólares, abasteci com 10 dólares, quer dizer, você paga 5 dólares pelo cartão, ele te dá um desconto, dá uma promoção melhor para você poder viajar, passear aqui em Auckland, andar de ônibus. Aqui ó, está falando aqui o horário do ônibus e o número do ônibus que você tem que pegar. Então, ônibus chegando 1h20, pontualmente 1h20. O local chama-se Okoronga Station. É um desses ônibus aqui que vou pegar daqui a pouco. Olha aqui ó, o terminal, deve ser isso aqui ó, 801, 801. Chegamos aqui na balsa, Auckland lá do outro lado, centro de Auckland, quer dizer né? Galera então, eu posso usar esse trem, para poder andar no ferry também. Então vamos lá embarcar agora né? Vamos que vamos, vamos embora. Passei na alva. Aqui você passa o cartãozinho, o mesmo cartão do ônibus. O embarque foi super rápido, tranquilo. Estamos saindo já, acabei de embarcar e já estamos indo. Estamos indo embora já. E vamos que vamos, vamos para Auckland, vamos conhecer a cidade de Auckland agora. Então eu tenho que passar o cartão de novo ó, se não eu recebo um, me cobram de novo, entendeu? Então você que vai vir para Auckland e pegar um cartão desse, Não se esqueça que sempre você tem que passar de novo, quando sair ou do ônibus ou do ferry aqui né? Então galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Se gostou do vídeo deixa o like, se inscreva e comente sobre como é o transporte público na sua cidade. Valeu, um grande abraço para vocês, felicidades e tamo junto galera, até mais. Tchau, tchau.